Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é pra mostrar os batons que não saem da minha bolsa Pelo menos os que não tem saído da minha bolsa ultimamente Porque eu também valio sempre, eu tô sempre mudando de batom de acordo com a situação De acordo com o meu gosto, de acordo, enfim, com o meu humor E eu tô assim numa onda com alguns queridinhos que eu quero revelar pra vocês Inclusive dois de uma linha assim que eu descobri que eu tô apaixonada Eu vou começar por um que eu já mostrei, mostrei, mostrei de novo Canso de mostrar, canso de falar que eu amo de paixão Que é o Gloss da, quem disse, Berenice, que é um nudizito Esse aqui ó, é um nudizito Não disse, tem um Gloss, gente, que ele é um rosinha Com leves brilhinhos dourados E ele é fantástico Vamos fazer um swatchzinho Ele é um rosinha bem tranquilo Fica difícil até mostrar pra vocês aqui Porque ele, ele é um rosa com um toque meio Ele lembra muito o Angel da Mac Se eu consigo mostrar Ó Tá vendo? Minhas calopsitas hoje estão gritando Vocês estão com saudade do Fifi e da Penélope, né? Tem gente que me mandando mensagem Ah, se eu não grava mais o Fifi com a Penélope É porque agora eu gravo aqui na sala Eles ficam no quarto E quando eu gravo no quarto também Ou quando eu levo a luz Eles ficam desesperados É um problema, gente A gente não sabe o que são essas criaturinhas Outro que eu tenho usado bastante Que eu redescobri Que, aliás, eu nem usava nem Sei lá, por quê É esse da Mary Kay Ai, tá até com etiqueta ainda aqui Deixa eu tirar É esse da Mary Kay Da linha, é... Colormy Não, sei lá É essa linha aqui, gente É esse cromado aqui Que eu não sei qual é Que o nome é Colormy Coral E ele é um batom bem hidratante, ó Vou mostrar Tão vendo? Ele é bem hidratantezinho Deixa eu fazer o... Ó Tá? Ele é um coralzinho, assim Também puxado pro rosa Também bem puxadinho pro rosa Mas... Ele é bem gostoso Porque ele é hidratante Ele é aquele batom que... Sabe? Que ele desliza na boca Ele tem a função de hidratar E eu tô adorando Porque ele é bem leve Ele é bem leve A embalagem dele é linda Uma pena, assim Só que os produtos da Eudora Da Eudora Da Mary Kay São bem carinhos, né? Então não dá pra ficar comprando Milhões de batons, assim É complicado Aí tem outro também, gente Que eu já falei aqui Já falei, falei, falei Falei, falei Pra vocês Que é da linha mate Do Avon Que é o retromate Que é o rosinho Eu já fiz até comparação lá No Mimos e Meninos Que ele é dupe Do Plisme da MAC Ele é completamente idêntico Não é parecido, não Ele é idêntico Ao Plisme da MAC De verdade É esse aqui, ó Ai, é esse aqui Ele é completamente igual Eu não sei se a câmera Tá sendo fiel Porque eu tô vendo aqui Pelo visor que tá muito rosa Mas vocês podem comparar Procurar também no meu blog Que eu tenho A comparação dos dois Ele é idêntico ao Plisme Da MAC Tá E eu uso ele muito Pra vocês terem ideia Eu tenho esse Eu tenho mais um E eu encomendei outro É um batom muito coringa Sabe É um batom que vale muito a pena E ele tá em promoção Nessa No folheto, né Dessa Nessa campanha, né Da Avon Desse mês Então eu tratei De encomendar mais Aí, esse aqui Eu perdi Quando a Eudora me mandou E eu comprei outro Porque eu não vivo mais sem Que é Ai, qual é a cor disso aqui, gente? É um nude intenso Nude intenso Da Eudora Ai, tem uma cor Saira A cor dele é linda De viver Ó É também um nude Puxado pro rosa Fazer o swatch Pra vocês Aqui É esse aqui Tá Olha que cor Maravilhosa Eu gosto da rosa Né, gente Não adianta Assim Ainda mais Que fica na minha bolsa Eu acho que só tem aquele Que é mais coralzinho Mas os outros Tudo cor de rosa Aí Tem uns da MAC Tem dois da MAC Que eu não cheiro da bolsa Um é o Angel Que tá, ó Não dá nem pra mostrar Tá o cotoco Mas eu vou fazer o swatch Aqui embaixo Do cotoco Que é esse aqui Esse é o Angel Da MAC Ele é bem hidratante Bem gostoso E também um curingaço Curingaço mesmo Tá Aí O outro também Que agora Rescobriu-os Em muito Muito tempo mesmo Mas só agora Eu voltei a usar No inverno Que é o Fô Fô também Tá no cotoco Ó Fô já é Uma cor assim Mais Também Nude Mais Ah, esse é Penelope Gente Gritando É esse aqui Esse é o Fô Ele fica uma cor Mais sóbria Ele é satin Tá O acabamento dele É satin Acabamento do Angel O Angel é Frost Tá O Angel é Frost O que é Penelope Que não para de gritar Meu amor Tô saudade Até que eu vou embora E Gente Eu tô apaixonada Sério Tô completamente Apaixonada Assim Pela linha Da Maybelline A Color Sensational Que até Não sei Algum tempo Não existia no Brasil Só tinha lá fora Ficava babando com as cores E agora Tem né Tem no Brasil Vocês encontram em farmácia Tem na Rene E eles adaptaram os nomes das cores E os nomes são super legais As cores são Assim Muito bacanas E eu fiquei encantada E gente Eu quero todos Eu quero todos Eu quero todos Maybelline Me manda tudo É Eu quero todos Mas eu tenho dois Por enquanto Que um É a cor 100 Que eu até botei no Instagram Perguntando Se vocês sabiam qual era o batom Eu tava usando Eu mostrei o batom Que é a cor Primeira vez E O que eu tô até usando hoje Que é também o rosa É o Andando nas nuvens As cores Tem sempre esse nome Tem o que Acho que é Casa Pra casar Tem Sempre um nome engraçadinho Então eu vou mostrar Vou mostrar até nessa mão aqui É uma linha Altamente hidratante As cores São lindas Então deixa eu mostrar Primeiro O 100 Esse é o rosa 100 Que é Esse Deixa eu virar É o primeira vez Tá É esse aqui Ah, ele é um rosinha clarinho Perfeito Lindo Divino Nossa Eu tô apaixonada Ele dura É que eu sou meio comedora de batom Sabe Não que eu como batom, gente Mas batom em mim Não dura assim Tanto E o outro É o 101 Que eu andando nas nuvens Como eu falei Que é esse aqui Já um rosa Um pouco mais Um pouco mais forte Aqui E é isso Então Eu tô Sério Eu tô apaixonada Por esses batons Tô Minha vontade assim De ficar toda hora passando Ai Ele é gostoso Já só Hum Hidrata Os lábios Enfim Tudo de bom Como vocês podem ver Eu só tenho batom Hum Deixa eu ver se ele está sujo, né Eu só tenho batom rosa E nude Na minha bolsa É o que eu gosto É o que eu me sinto confortável É o que eu acho Que eu fico mais bonita Não tem jeito Ah Assim Batom vermelho e tal Eu acho bonito Eu gosto muito do fucsia Dessas coisas Até puxadas pro fucsia Ou Flat out of fabulous Que é aquele Rosto Meio rosado Sei lá Eu também acho lindo Mas Passando ai Eu não gosto de vinho Eu não gosto das cores Muito escuras Assim Até porque eu sou branquinha Né Branquinha não Sou amarelinha E Então Rosa Eu acho que combina Eu também tenho cabelo muito escuro Qualquer coisa Pesa muito No meu visual Então eu acho que o batom Rosa Ele dá aquele Aquele toque bonito E ao mesmo tempo Suave Sabe E é isso Gente Foram esses batons Me contem Eu como falei Eu tô encantada Por essa linha Eu quero todos Eu vou fazer resenha No blog Eu vou botar fotinhos Melhores Eu fiz aqui Né Suave pra vocês Mas Eu vou botar com foto Tudo bonitinho Pra vocês poderem ver É com flash Sem flash As cores Exatamente E eu espero Depois Poder comprar Muitas cores Porque são lindas Demais Tá E eu quero saber Pra mostrar um monte Até o próximo vídeo Um beijo bem grande Tchau Tchau Tchau